É molde por natureza, endurece quando quer Tem um palmo e cinco dedos e cabelo no pé Que perguntou, foi Sidney, o que é, nego, véi? E aí? Oxente, essa daí tá na lata Pensa, nego, pensa, pensa Tá na lata, nego Tu já ativou as tuas antenas É, oxe, é aquilo não O que, nego, o que? Um palmo e cinco dedos é... O que, nego, o que? Atrofa, não? Não, nego, véi, pera aí Não tem cabelo no pé Primeiramente tá errado que você disse um palmo e cinco dedos, atrofa Se for no seu caso, tá murcho Não chega nem a metade disso Vai te dar uma nobre, nego Aí, vê só, nego Segundamente, né, que cabelo, né Pode ser em outras coisas, em outras partes aí, né Pensa, nego, pensa, nego Oxe Pensa Não, nego, a minha resposta é essa E é o que, nego? Tem um palmo? Sim É o que? É assim, ó Pessoal, é mole por natureza Mole por... já sabe, já E é duro quando quer Tem um palmo e cinco dedos e cabelo no pé Um palmo e cinco dedos e cabelo no pé O que é? E aí, nego, hein? Um palmo e cinco dedos É o braço Isso é um cabra muito macho É o braço, é Não tem uma palma, né? É Quando a pessoa quer Tem um palmo E cinco dedos E cinco dedos, ó E cabelo E cabelo no pé Mostra os seus cabelinhos, nego Mostra os seus cabelinhos Ah, meus cabelinhos Isso é um cabra muito macho Acertei Acertou, nego Quem debutou? Sidney Rodrigues Sidney Rodrigues Isso é um cabra muito macho Cara, meu irmão Fica com Deus, meu querido O que é que é longo Cumprido Tem um buraco no meio E serve pra chupar várias coisas Quem perguntou foi Luísa, nego Mas só moleque Tá com essas coisas, né? É, as mulheres tão desenroladas aqui Ela já sabe o que é já, né? Então tu já sabe? Ela já sabe Ela já sabe? Já sabe Eu não digo nada, nego Ah, pode dizer aí, nego Diz, diz, diz Não é coisa, não É o que? Não é não mesmo É o que, nego? O que? Aquele negócio lá que a gente tem O que? Não é grande e comprido Ei Não é isso, não É grande e comprido Depende, né, nego Tem um buraco no meio E tá pensando que é o que? Não é uma trouxa, não Não, nego E se fosse uma trouxa também tava errado Muito errado Sabe por quê? Hã? Porque no seu caso, né? Hã? No seu caso nem ia ser nada Nada cumprido, né, nego? Pelo amor de Deus Olha, vê só, nego O cabra não é cidadão, assim, nego Aí começa a murchar as coisas Murchar a porra de novo Vai murchar Eu não digo nada Eu não tô pôr de novo, nego Ô, nego Pensa aí, nego Pensa aí, ó É grande e comprido Não é isso, não, nego Pensa Serve pra quê? É de comida Ó, aí serve pra chupar várias coisas É um canudo Você é um cabra muito macho É um canudo Ô, nego, fácil demais Tá vendo, nego, aí? É mesmo, é fácil O que são dez querendo uma Pra fazer muitos? E aí, nego, aí? Dez querendo uma O que são dez querendo uma Pra fazer muitos? Pensa, nego, aí Pensa É muito fácil, nego Muito fácil mesmo Eu já sei já É dez Querendo uma Pra fazer muitos? Eu já sei, pô E aí, nego, o que é? E eu tenho um cabra que é Um cabra Que eu gosto dele muito Tu conhece ele? É doidinho E é? Sim É quem? Neymar, quando correu atrás de uma bola E aí, diga É É um time de futebol É um time de futebol Os dez, né? Os dez Querendo uma O que é essa uma? A bola E querendo uma Pra fazer muitos o quê? Gol Se é um cabra muito macho Se deixar Neymar Neymar faz tudinho E é? Eita, cabra macho Você é um cabra muito macho Ô, nego, tu tá inteligente, nego Tô, macho Ô, nego, essas antenas tão pegadas mesmo É, minhas antenas Olha, dez Querendo uma Pra fazer muitos Dez e até jogador É, querendo uma A bola A bola Pra fazer muitos Muitos gols É Se botar um Se botar o Neymar no meio Acabou-se E aí, nego? É Ele faz muito gol mesmo? Faz muito gol Até onde a mulher entra na mata? E aí, nego, véi? Oxê Pensa Até onde a mulher entra na mata? Até onde a mulher entra na mata? Até onde a mata tá fechada, né? Não, nego Pensa aí, pensa É fácil, nego, véi Até onde a mulher entra na mata? Pensa aí Uma mulher entra na mata Até onde ela entra na mata? É fácil, né? É muito fácil, demais É muito fácil Tu sabe? Sim, é muito fácil É, é pra um homem Pra você é fácil Mas pra eu, não Ah, pois diga aí, diga, diga Pesso, pesso Bota as antenas pra funcionar, nego Eita, meu irmão Não fui nem mexer nela hoje É, vê só, vê só Até onde a mulher entra na mata? Entra Né? Na mata Ela vai entrar e depois ela vai sair, né? Até onde ela entra na mata? É complicado que só o... Ih, não, radice tudo, nego Radice onde que grande é aí? Até na hora que ela vai sair? Chegou perto Chegou perto Quase disse Se você tivesse falado um pouquinho diferente Eu tinha provado Até onde a mulher entra na mata? É até onde a mata acaba? Não Apoio no senhão Até o meio, nego, véi Hum? Até o meio da mata Por quê? Porque depois do meio da mata Ela tá saindo, né? Ela não tá entrando mais, não Agora deu a fé Você é um cabra muito mato É certo? Quem perguntou? Quem perguntou essa aqui foi Raimundo Raimundo é um bestofobono mesmo Tu gostasse? Gostei Você é um cabra muito mato É Ah, não tem isso aqui há? Ah